Eu já tô olhando um casal ali preenchendo o cheque aqui nas nossas lojas, deixa eu conhecer vocês, tudo bem? Qual o seu nome? Prazer, Tiago. Tiago e a? Miss Lady. Miss Lady, tô vendo aí ela já assinando o cheque, sinal que fechou o negócio aqui na Esquadrias Casanova. Agora a pergunta é, encontrou o que procurava? Encontrei sim, encontrei o produto, qualidade, preço baixo, pode vir fechar negócio aqui que eu recomendo. Eita, fez até uma propaganda pra gente, agora eu sei que a mulher é sempre quem define a compra, é ou não é verdade? Olha, ficou tudo na mão dela, fui obrigado a vir aqui e satisfazer o desejo da esposa. Conseguiu bastante desconto? Conseguimos sim. Fizeram bastante pesquisa de mercado provavelmente, né? Rodaram outras empresas, outras lojas, e o que foi decisivo pra vocês comprarem aqui? O preço, com certeza. O atendimento aí do nosso consultor foi bom? Tá aprovado? Atendimento nota 10, sabe transparecer bem a qualidade do produto, estamos muito felizes pela realização aqui, é um sonho também de estar colocando um material de primeira qualidade, pode vir que vai fazer um grande negócio. Quando tiver tudo pronto lá, eu quero ir passar lá pra conhecer, fechou? Tá convidado. Já me convidei, muito obrigado, com certeza fizeram um excelente negócio, faça como esse casal, vem até a Esquadrias Casanova e feche um excelente negócio.